Para todas as mina firmeza, para todos o Jogapeste, vai começar mais uma Batalha do Oeste. E aí família, atenção para a batalha, atenção para a batalha, atenção para a batalha. Levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Aê, seus lindos, levanta sua mão. E aí família, é morte súbita, prestem atenção nos versos, é Merak contra Cauê, Merak começa. Levanta a mão geral, geral mesmo, geral mesmo, geral mesmo. Solta o beat de DJ do França. Chama o KMT para tocar aquele flow. Chama o DMZ para trazer aquele flow. KMT, 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 KMT. 4, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu até achei estranho aqui pela falta do palco porque eu passo pela cultura. A falta do palco até porque é por conta da nossa altura. Até porque eu te explico como é que você é um boçal. Que você tem de altura de falta de potencial. Falou que a fotografia acabou passar o cara de bandido mau. Até porque você não dispara. Se você tem alguma coisa que parece contigo, você é aquele cara do desenho do Batman. O famoso duas caras. Yeah, 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 yeah. Olha as ideias dessa animal. Você acha que é bom no fim, só que sinceramente você é a mané. Você falou que é falta de potencial, mas pra falta de potencial eu converso com a minha fé. Tio, então fica quieto. Olha as ideias dessa mina quando ela prega o microfone. Sinceramente você tem que ver que quando toca eu com o microfone você some. Chama os MC pra fazer aquele flow. Sabe por que fazendo freestyle você se fudeu. Chama os MC pra fazer aquele flow. Se toca, avisou que você esqueceu o seu tio. Sem maldade, então vai buscar porque aqui é só pra quem tem. Se não tem, pode ir embora que eu tô muito bem. Vou lá dando esse intro, hein. Aí, aí, ó. Ele quer falar que eu não tenho flow. Esse é o truque pela boca. Você é conhecido pelo mano que fez parte da música do Jaya Luke. Aí, até porque a verdade não é perdoa. Você só fez um feat a música, né? Olha as ideias da mina. Você não desanima. Sabe por que fazendo frio quebrou sua doutrina? Não tem flow e também não tem rima. Então cala a boca que eu vou do sua melanina. Ela falou que eu sou conhecido como o que fez o Jaya. Sinceramente, cê tá faia. Cê tá ligado no ilude. Ô, cuzão, tem um vários são no YouTube. Cê acha que é bom, mas não se ilude. Aí, mas olha só. Isso aí é que cê muda. Já tem vários são no YouTube. Que engraçado. Não é o tipo de som que a gente escuta. Aí, tá tudo bem cê falar que eu não sou boa? Sabe qual é que é? É como você falou. Cada um acredita em si. Eu tenho caminho, caminho sozinha. Caminho é o meu pé. Aí, tipo de som que ninguém escuta. É sem conduta. Na moral, cê é cuzão. Então canta o som que cê tem. Eu quero ver. Cê manda aqui na batalha. Geral, canta seu resbrão. Aí. Falta uma rima ainda. Que foi só uma. Mas sinceramente, as verdades é nu e cru. Ainda bem que cê quase rimou. Porque a ponte que eu mandei na primeira valeu por duas. É que eu não tenho flow. Eu também não tenho som, é sem heresia. Me coloca um whiffon que eu faço ele inteiro com a minha poesia. Até porque você é o quê? No verso você se acerta. Já cansei de falar. Eu não faço música até porque eu sou poeta. Eu também sou poeta. Trato bem esse beat. Sinceramente, na moral. Eu não sou o cuzão. Faço informação. Olhei pra esse beat. Percebi que ele tá sofrendo na sua mão. Então vou pegar ele. Trata bem devagar. Encaixa nessa porra porque é isso que se faz. Se você não encaixa na porra desse beat. Mostra que com o MC você sempre foi bem capaz. Bom, bom, bom. Bora no pra essa batalha, família. Lindo. E aí, família? Sem mais delongas. Barulhos para quem gostou das imagens de Merak. Diferentemente, muito barulho para quem gostou das imagens de Cauê. Cauê para a próxima fase. Muito barulho para Merak, família. Bom, bom, bom. 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 Bom, bom.